Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, eu vou apresentar para você o início de um checklist que eu tirei do melhor livro de oratória do mundo, para você responder sim a quatro questões para, no final, se expressar com confiança. Vamos lá? Esse checklist está aqui na minha apostila, na página 24. Eu tirei esse checklist do livro do Stefan Lucas. Então, está aqui, página 24. Veja, o livro, o melhor do mundo, que eu recomendo a compra, é esse daqui. Olha aí, professor Stefan Lucas, da Universidade da Califórnia. Então, é um livro sensacional, vale a pena o investimento, tá bom? E um dos checklists dele fala sobre isso aqui, expressando-se com confiança. A primeira questão que você tem que responder sim a ela é a seguinte, estou entusiasmado com o tema da minha apresentação? Então, se você estiver entusiasmado, o público, ele vai sentir o seu entusiasmo, através da sua presença, da sua voz, da sua expressão corporal, do seu jeito de falar. Agora, se você não estiver entusiasmado e tiver que parecer que está, tem como, é só você virar ator ou atriz. Sabe qual que é o nome do personagem? Você entusiasmado, tá bom? A segunda pergunta, desenvolvi minuciosamente o conteúdo da apresentação? Ou seja, tem que estudar o assunto. É algo óbvio. Geralmente, quando vamos falar, somos a pessoa que mais entende do assunto, ou uma das, naquela sala de reunião ou naquele auditório. Daí a importância do estudo. A próxima, tentei melhorar ao máximo a introdução para que entre com o pé direito? A importância de saber começar. Geralmente, cumprimentamos o público, agradecemos a oportunidade de falar, valorizamos o evento e falamos do que vamos falar. E realizamos um combinado de como que vai ser a interação durante a palestra ou a apresentação. Então, esse início pré-formatado é muito importante para te dar segurança, porque o início, geralmente, é o mais nervoso de uma apresentação. Se você já tiver com uma fala pré-fabricada, você vai ter mais segurança nesse momento da apresentação. E, por fim, tentei melhorar ao máximo a conclusão para que termine bem minha apresentação? Então, olha só, introdução, desenvolvimento e conclusão, as três partes de uma apresentação. Então, estudar o assunto, saber começar e saber terminar. Como que termina uma apresentação? Com um pedido de ação, call to action, uma citação ou uma reflexão. As três coisas podem vir juntas também. Você pode citar uma celebridade, uma personalidade daquela área sua de atuação, fazer uma reflexão, de acordo com aquela citação, e, por fim, fazer um pedido de ação, se colocando à disposição de todo o auditório, agradecendo, muito obrigado e boa noite, boa tarde ou bom dia a todos, dependendo do horário que você está falando. No mais, então, fica a dica, a videoaula dessa semana. Trabalhe muito bem essas três partes da apresentação, porque, desta forma, eu estou convicto de que você vai falar melhor. Se você gostou dessa WhatsApp, você já sabe, compartilhe à vontade aí com seus amigos, colegas e familiares, todos aqueles que, como você, também merecem aprender a falar melhor. Um forte abraço e até a próxima What's Hour!